Queridos amigos e irmãos, no dia 7 de setembro passado, o Papa Francisco, em sua viagem a Colômbia, em Bogotá, reuniu com os integrantes do Comitê Diretivo do CELAM, isto é, os integrantes da Conferência Episcopal Latino-Americana, Casa ao Serviço da Comunhão e da Missão da Igreja na América Latina, centro propulsor da consciência de discípulos e missionários. No seu discurso, o Papa lembrou o que, em 2013, no Rio de Janeiro, teve a oportunidade de falar sempre para o CELAM sobre a Herança Pastoral de Aparecida, último evento sinodal da Igreja da América Latina e do Caribe. Naquela ocasião, destacou a necessidade permanente de aprender com o método de Aparecida, baseado essencialmente na participação das igrejas locais e em sintonia com os peregrinos que caminham em busca do rosto humilde de Deus que quis manifestar-se na Virgem pescada nas águas. Método de Aparecida, diz o Papa, que se prolonga na missão continental, que não se reduz à soma de iniciativas programáticas que enchem as agendas e também desperdiçam preciosas energias, mas consiste no esforço por colocar a missão de Jesus no coração da própria Igreja, transformando-a em critério para medir a eficácia das estruturas, os resultados do trabalho, a fecundidade dos seus ministros e a alegria que são capazes de suscitar, porque, diz o Papa, sem alegria não se atrai ninguém. Lembrou também as tentações, sobre as quais ele já tinha falado no Rio de Janeiro em 2013, tentações ainda presentes entre nós, a tentação da ideologização da mensagem evangélica, do funcionalismo eclesial e do clericalismo, porque em jogo, diz o Papa, está sempre a salvação que Cristo nos traz. Esta deve chegar ao coração do homem com a força de interpelar a sua liberdade, convidando-o a um êxodo permanente da sua autoreferencialidade para a comunhão com Deus e com os irmãos. Deus, diz o Papa, quando fala ao homem em Jesus, não o faz com um apelo vago como a um estranho, nem com uma convocação impossível, como faria um notário, nem mesmo com uma declaração de preceitos para cumprir, como faz qualquer funcionário do sagrado. Deus fala com a voz inconfundível do Pai que se dirige ao Filho e respeita o seu mistério, pois foi ele que o formou com as suas próprias mãos e destinou à plenitude. O Papa disse que o nosso maior desafio como igreja é falar ao homem como porta-voz desta intimidade de Deus, que considera o homem um filho, mesmo quando este renega tal paternidade, porque, para ele, sempre somos filhos reencontrados. Por isso, não se pode reduzir o Evangelho a um programa ao serviço de um gnosticismo na moda, diz o Papa, a um projeto de promoção social, nem a uma visão da igreja como burocracia que se autopromove, e a igreja também não pode ser reduzida a uma organização dirigida com modernos critérios empresariais por uma casta clerical. A igreja, diz o Papa, é uma comunidade dos discípulos de Jesus. A igreja é mistério e povo, o melhor dito, nela realiza-se o mistério através do povo de Deus. É por isso que o Papa Francisco insiste sobre o discipulado missionário como uma chamada divina para este tempo de hoje, complexo e carregado de tensões. Um permanente sair com Jesus para conhecer como e onde vive o Mestre. E, ao mesmo tempo que saímos na sua companhia, nós conhecemos a vontade do Pai, que sempre nos ouve, só uma igreja esposa, mãe, serva, diz o Papa, que renunciou à pretensão de controlar o que não é obra sua, mas de Deus, pode permanecer com Jesus, mesmo quando o seu ninho e refúgio é a cruz. Proximidade e encontro, palavras que o Papa sempre repete. Proximidade e encontro são os instrumentos de Deus que em Cristo se aproximou e sempre nos encontrou. O mistério da igreja é realizar-se como sacramento desta proximidade divina e como lugar permanente deste encontro. Daqui a necessidade da proximidade do Bispo a Deus, porque nele está a fonte da liberdade e da força do coração do Pastor, bem como da proximidade do Bispo ao povo santo que lhe foi confiado. Nesta proximidade, a alma do apóstolo aprende a tornar palpável a paixão de Deus pelos seus filhos. Papa Francisco diz que a Aparecida é um tesouro, cuja descoberta ainda está incompleta. E diz ele, tenho certeza que cada um de vós, está se referindo a nós, bispos, descobre quanto a sua riqueza, a riqueza de Aparecida, se enraizou nas igrejas que trazês no coração. Como os primeiros discípulos enviados por Jesus no seu projeto missionário, também nós podemos contar com entusiasmo tudo o que fizemos. Mas é necessário estar atentos, repete o Papa. As realidades indispensáveis da vida humana e da igreja não são jamais um monumento, mas um patrimônio vivo. É muito mais cômodo transformá-las em recordações de que se celebram os aniversários. E aí o Papa refere-se aos 50 anos de Medellín, os 20 anos de Eclésia em América, os 10 anos de Aparecida. Mas o Papa diz, trata-se, porém, de algo diverso. Salvaguardar e fazer fluir a riqueza desse patrimônio de Aparecida. Esta é a responsabilidade e missão própria de nós bispos na América Latina. A conferência de Aparecida nos ajudou a renovar a consciência de que no início de tudo está sempre o encontro com Cristo vivo. Exige que os discípulos cultivem a familiaridade com Ele. Caso contrário, ofusca-se o rosto do Senhor. A missão perde força, retrocede a conversão pastoral. Assim, rezar e cultivar o relacionamento com Ele é a atividade mais improrrogável da nossa missão pastoral. Aos seus discípulos, entusiasmados com a missão cumprida, Jesus dizia, vinde, retiremo-nos para um lugar deserto. Nós precisamos ainda mais deste estar a sós com o Senhor para reencontrar o coração da missão da igreja aqui na América Latina, nas circunstâncias atuais. Há tanta dispersão interior e também exterior. Os numerosos eventos, a fragmentação da realidade, a instantaneidade e a velocidade do presente poderiam fazer-nos cair na dispersão e no vazio. E aqui vem o desafio. Reencontrar a unidade é o imperativo. E o Santo Padre pergunta, onde se encontra a unidade? Sempre, em Jesus, responde. O que torna permanente a missão não é o entusiasmo que inflama o coração generoso do missionário, embora sempre necessário, mas sim a companhia de Jesus por meio do seu Espírito. Se em missão não sairmos com Ele, rapidamente perderemos o caminho, arriscando-nos a confundir as nossas vãs necessidades com a sua causa. Se a razão do nosso caminhar não é Ele, não é Jesus, será fácil desanimar no meio da fadiga do caminho perante a resistência dos destinatários da missão, face aos cenários mutáveis das circunstâncias que marcam a história, ou pelo cansaço dos pés, devido ao desgaste insidioso causado pelo inimigo. Esta é uma grande reflexão que o Papa Francisco deixa para nós bispos de modo especial da América Latina, mas que serve para todos. Temos que despertar esta missão, este desejo, esta paixão pela missão, saindo com Jesus ao encontro dos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.